Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Uma folha amarela, uma folha amarela, amarela Uma fuia amaneira, uma fuia amaneira, amaneira Uma fuia amaneira, amaneira, amaneira Uma fuia amaneira, amaneira Uma fuia amaneira, uma fuia amaneira, amaneira Uma fuia amaneira, uma fuia amaneira, amaneira Uma fuia amaneira, uma fuia amaneira, amaneira Tchau.